Estamos em campanha, vai até dia 12 de abril, a gente espera a colaboração do Santista para que nos ajude. A gente sabe que é um ano que está um pouco difícil, um ano de crise, mas a gente acredita na solidariedade, na grandeza do coração do Santista, que nos ajude e que doe um ovinho de Páscoa, que isso é muito importante para as crianças que recebem. Legenda Adriana Zanotto